E nós estamos aqui para mostrar o meu quarto A Natália está gravando E a Prima está ali Deitada E eu vou mostrar a primeira parte Do meu guarda-roupa Vamos lá Essa é a parte do meu guarda-roupa, pessoal Ele é assim Tem uma foto minha aqui Do Proeste Você puxa Aqui não são essas partes Não são minhas Perdão, gente Aqui é o meu notebook Minha caixa de chocolate Gente, eu não vou mentir Está vazia Então tem papel Aqui é o celular O celular do meu pai O liquidificador, mas Aqui é a minha computadora Tem uns livros Alguns esmaltes Essas coisinhas assim Aqui é a minha TV Aqui é essa partinha aqui no link, tá, gente? Que é a parte das compras Porque não teve lugar para colocar Então, deixa assim Aqui é um baú Tem o meu ursinho Lindo, olha Perfeito Aqui é o meu abajur Meu negocinho E aqui é a minha cama Pula Já A minha cama, gente Ela é muito macia Perfeito Aqui são as minhas bolsinhas Aqui são as minhas bolsinhas Essas duas Aqui está meio rasgadinho Mas não tem problema E aqui é um adesivo de parede E ali é uma plaquinha com Deus e a Maria Cortina Minha prima está marchando no notch Vai, para No notch Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo e tchau, tchau Tchau, pessoal Agora a prima André vai lá Tchau, gente